E aí galera, bom dia, beleza? Estamos aqui começando o ano, feliz da vida pelos mais de mil inscritos aí no canal Hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer esse ano, eu já estou trabalhando desde o dia 10, estava de férias Mas eu tive uns problemas aí nas obras e tal, tive que resolver aí alguns B.O. aí, que é normal em marcenaria Então assim, não tive como gravar nada, já cortei vários trabalhos aqui Mas não tive como gravar porque estava muito barulho, todo mundo tirando serviço ao mesmo tempo Quando volta de férias é meio tumultuado, entendeu? Mas agora já dá para gravar, hoje é sábado, o pessoal está em casa, nós estamos em três pessoas só aqui Então está tranquilo para fazer essa gravação hoje, beleza? Até porque o microfone não está ajudando muito, então quando tem muito barulho, o coletor de pó está ligado Não dá muito áudio bom, então eu nem fiz, tá? Me desculpem aí a demora, mas hoje vai rolar um videozinho aí, beleza? Eu vou explicar aqui, eu estou riscando uma régua Uma coisa que eu acho fundamental no trabalho é você fazer uma boa régua para você ter uma referência do seu serviço Você poder enxergar o seu serviço, como é que ele vai ficando no final, você pegar algum detalhe que pode dar errado Então uma régua não é uma perca de tempo, entendeu? Eu risco nessas placas aqui que vocês vão ver de 6mm Depois que eu termino eu aproveito elas, eu vou lixando elas e riscando outros trabalhos Quando não serve mais vai para a parede lá, vira aproveitamento para outra coisa E não é um material perdido, entendeu? Tudo é aproveitável e só o ganho que você tem em não errar o trabalho Que é uma chapa de 6mm perto de você fazer um bom trabalho Então, tudo isso conta Então eu gostaria que vocês prestassem atenção no video aí Se puder deixa um like, comenta com os amigos, vai no Instagram da Marcenaria Vai lá no grupo do WhatsApp da Marcenaria Entra lá e fala de onde você está falando para eu poder me corresponder com você Vamos fazer o canal crescer mais ainda esse ano, beleza? Tudo isso aí que a gente está fazendo aí com muito carinho para vocês E os iniciantes aí, presta bastante atenção Porque tem muita dica aqui Que talvez para muito marceneiro cascudo aí Pode não representar nada Mas para os iniciantes aí é uma boa ajuda, beleza? Vou começar arriscando Um armarinho pequeno, de 3 portas É um armário de uma clínica Então vai pendurar lá um paletó Vai pendurar algumas coisas, algumas prateleiras, alguns gavetão É um armário de apoio aí É de uma clínica, numa área de circulação, beleza? Então vou focar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo Beleza? Fiquem bem aí Vamos para o vídeo Aí galerinha Aqui é minha... Tem uma faixa aqui de 64 centímetros Todo no esquadro, tá? Eu vou começar a arriscar para vocês verem o que a gente faz Ó Acho que está no foco aqui Deixa eu ver mais ou menos Como é que fica no foco legal É, eu vou ter que trazer mais perto, ó Beleza? Está vendo esse L aqui, ó? Isso aqui eu tirei a medida lá na obra Eu tenho essa parede aqui, ó Com 1,28m e meio Eu tenho 91 centímetros para cá Aqui tem uma porta E eu tenho aqui uma outra passagem e tal Que para nós não interessa E eu tenho um pé direito de 2,48m Beleza? Então nós vamos já... Essa medida foi o que eu colhi lá na obra O armário em questão Que eu vou fazer Seria esse aqui, ó É... Três portas e tal Ó O que que acontece com esse armário? É... Chegou lá eu já identifiquei um erro aqui, ó O desenhista desenhou dois gavetão de fora a fora aqui Num armário de três portas de abrir Então não teria esse fianco aqui para baixo Ó, ele parou aqui Como é que eu vou estruturar essa porta aqui Essa segunda porta É... Nessas condições Então o que acontece? É... Foi obrigado a diminuir a gaveta Para esse vão de duas portas E deixar a prateleira aqui Então ele desenhou lá na hora De outra forma, ó Ficou gaveta, gaveta Prateleira Cabideiro Prateleira, prateleira E um maleirinho em cima Beleza? Então é isso aí que a gente vai fazer Ó, pessoal Só para vocês entenderem, ó A nossa vista É essa vista aqui, ó Tem uma porta de passagem aqui, ó E nós temos esse 1,28m aqui, ó São um armário de três portas Um casal aqui E uma porta solteira aqui Com um puxador cava Da metade da porta para baixo Beleza? Roda pé e tal Roda teto em cima Vamos seguir aí Beleza? Então, ó Primeira coisa que eu vou riscar É a minha planta baixa Eu vendo o armário de cima A parede que eu colhi lá na obra Então, ó Com a ajuda desses quadros aqui Acho que vocês estão dando para ver, ó Eu vou procurar fazer desse lado aqui Para que vocês enxerguem melhor, ó Aqui eu estou filmando sozinho Então, ó 1,28m Tal Mais ou menos aqui Puxar um pouquinho para lá assim, ó Aí aqui está bom Aqui nós vamos fazer só a planta baixa Eu corro o meu esquadro aqui, ó Como se eu estivesse desenhando numa prancheta Tá? Ó Aí aqui, ó Eu vou marcar O meu 1,28m Justo Que é o que eu tenho lá 1,28m Aqui, ó Primeira coisa As medidas externas Tá? Para os iniciantes aí Para não comer bola na medida Primeira coisa Medida externa Depois você vai trabalhar dentro dessa medida Ok? Ó Tá? Aí eu já tenho 1,28m Aí vamos calcular a profundidade A profundidade lá eu tenho 91m Lógico, eu não vou fazer um armário com 91m Mas para comportar um cabide Eu vou precisar de Pelo menos 55m Livre Mais 2 do rebaixo que eu faço para o fundo Vai para 57m Ok? Mais 2,5m De batida de porta Que o tamponamento avança para frente Então 57m vai para 59,5m E depois mais 2cm De folga Atrás Porque eu vou deixar 2,5m Porque pode eventualmente Lá não tem Porque o rodapé é a gente que vai colocar Mas vamos imaginar que nós estamos em uma casa Que tem um rodapé Então eu aumento 2,5m de folga atrás Tá? Então 59,5m Com 2,5m Vai me dar 62m Redondo Tá? Eu tenho 91m Lá Tá muito ótimo Então o meu tamponamento Ele vai sair com 62m Tá? Então ó Eu marco 62m aqui na minha régua Eu uso isso aqui ó Essa ferramenta foi eu que fiz Eu comprei uma régua E fiz um Uma parada aqui ó Tem uma porca Garra aqui dentro Usei um helio Uma gambiarra aqui ó Que me funciona muito bem Tem um Um negocinho de fita ali Pra não deixar o parafuso riscar Estragar a minha régua E ela corre no paralelo aqui ó Como se fosse uma régua T Aquelas réguas que você compra em papelaria Beleza? Aí ó Ó eu venho aqui E já risco aqui ó Como se fosse um graminha Tá? Ó Risquei lá A parede Tá? Agora eu vou puxar 2,5 pra frente Que é a minha folga Que eu tenho lá Tá? Ó Vai ficar um vídeo meio compridinho um pouco Mas é bom porque Pra você pegar o O processo aqui na íntegra Ok? Ó O meu 2,5 de folga Que tava lá Traz ó Tá vendo? É muito fácil de fazer isso aqui Depois que você pega a manha Tá? Aí eu tenho 2 centímetros Que seria O meu rebaixo do fundo Tá? Que eu faço o fundo encaixado Eu não faço o fundo parafusado pela frente Por trás aliás Certo? Só em algumas situações Móvel de cozinha e tal Aí até parafuso Porque vai o renguço por trás Mas no caso de armário não Ó Beleza? Ó Com a lapiseirazinha Ó 0,9 Ó Aí eu volto Daqui para dentro Eu volto 6 Ó Que seria o meu fundo Tá? Para cá já é a área útil do armário Onde vai Comportar um cabide aí Ó Beleza? Ó Arrisquei meu 6 Aqui é meu fundo Aqui é meu boivete Minha aba Vai ter um canal Exatamente onde tá esse fundo Tem um canal Tá? Aí o que acontece Do metro e vinte e oito e meio Eu vou dar uma redução aqui Vou deixar uma folga lá De um centímetro Peraí Um centímetro vai sentando Vamos ver Sim Ó pessoal As guarnições das portas lá Como aqui é uma porta de passagem É As guarnições lá Elas tem 5 Tá? É Como vai entrar um batente de 3 E tal Tudo aqui Então é o seguinte Eu vou dar um desconto aqui De 3 Porque ainda vai correr Um batente pra dentro E tal Então aqui ó Mais do que suficiente Pra guarnição Tá? Ó E aqui ó Eu vou traçar O 18 milímetros Que vai ser o meu tamponamento Ó A minha lateral vista Digamos assim Ó Com a ajuda desse outro objeto aqui ó Que é um cortador de fita Eu vou remover Agora Os riscos indesejados Isso aqui é minha borracha Ó Dá uma raspadinha aqui ó Pronto Já saiu Ó Pessoal Aqui já vamos Agora consertando Os riscos definitivos Ó Isso aqui depois que você Se habitua a fazer Você vai ver que é muito fácil Muito simples Ó Pronto Tá limpinho Primeiro O meu corte ó Aqui é minha medida externa Eu tô trabalhando pra dentro Eu tô trabalhando pra dentro Deixei três Com mais três do batente São seis A guarnição dá cinco Se eu precisar jogar esse armário aqui Pra trazer ele Pra ficar encostadinho na guarnição E a minha sobra Vai sobrar lá no arremate Lá na outra parede Entenda bem Então aqui tá o meu tamponamento Ó Tamponamento 18 milímetros Aqui ó De 62 centímetros Pronto Aqui tá marcado Quando eu for passar pro caderno Eu já sei Agora vamos trabalhar O lado de carro Aqui ó Eu vou deixar Três De De arremate E Vou colocar 18 milímetros Outro tamponamento Só que como aqui é parede Esse tamponamento Não vai até o final Tá Eu vou fazer ele aqui Como é porta de abrir Eu vou fazer ele aqui Com 10 centímetros É o suficiente Beleza Ó 10 centímetros Aí agora Com esses quadros aqui Tá vendo Puxar essa linha Que é a linha Do fianco interno Tá Aí ó Aí vou marcar aqui ó 2,5 Que foi o nosso recuo Na frente Pra porta Que é Um recuo de 2,5 Aqui gente No caso É ó 2,5 na régua É pra alojamento Das portas Perante ao tamponamento Beleza Depois que você acostuma Isso tudo fica na sua cabeça Entendeu Isso pra mim é automático Se eu não tivesse explicando Pra vocês Eu estaria fazendo Muito mais rápido Isso aqui Tá Mas A gente vai chegar lá Ó Agora daqui Do tamponamento Pra dentro Vai o fianco interno Que ele vai ser De 15 milímetros Tá Então vai um ali E um aqui Que são os meus fiancos laterais Ó Risquei essa parte aqui ó Aí Eu preciso achar O meu local Onde vai o fianco Do meio aqui Como é que eu vou achar isso aí Eu vou dividir as portas agora Porque as minhas portas Tem que ficar igual Lembra desse estoquinho aqui ó Que eu já mostrei pra vocês No vídeo aí ó Tem várias vezes eu usando isso aqui ó Esse aqui ó A minha folga de 3 Tá Na lateral De lado ó Tá vendo ó O do meio Tá no meio Ó a diferença dos dois Tá Então eu vou pôr esse aqui ó Nesse fianco aqui ó Ele já me dá Me dá a minha folga Que eu vou precisar ter Entre a porta E o tamponamento Desse lado aqui É a mesma coisa ó Tá vendo como é simples Quando você se prepara Pra trabalhar Ó Então eu tenho isso aqui Aí eu tenho Um intervalo aqui Em questão Que aqui na empresa É de 3 milímetros Na sua empresa Pode ser da medida Que você achar que tem que ser Tá Então eu vou pegar Essa medida E vou tirar 8 milímetros Vamos ver o que deu Aqui dentro Um pouquinho de cuidado Que eu não vou apertar a grampa Aqui Só pra gente ter uma noção Ó Tá dando 1 metro e 18 Menos 4 milímetros Menos 4 e 4 Dá 8 1 metro e 18 Menos 8 Vai dar 1 metro e 17 Ponto 2 Vamos fazer a conta 1 metro De 17,2 Dividido por 3 Ó Mais ou menos 39 Tá Vamos experimentar Pra ver Ó Tá dando 39,06 Esse 0,6 Meu Só com paquímetro 39,06 Eu ainda consigo enxergar Entendeu Aí eu ponho Essa folguinha aqui Beleza Ó Eu vou medir aqui Ó 39,06 Ó Não deu Por algum motivo Eu não sei Deixa eu ver qual Não deu 39,06 Aqui no meio Aqui ó Me deu 38 Então tirar Meio centímetro Em cada um A conta Não deu certo Não tem problema A gente vai acertar Porque o importante Pra mim Apaga Apaga O risco Tá errado Fala Dani Beleza 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 Ah Tem razão Foi aí Que eu errei Era 39,06 Esse 0,6 Não conta 39 4 milímetros Por que 4 Porque aqui é um 3 milímetros E duas fitas Porque é a folha Que vai na porta Ó 39 Bateu cravada Então o que acontece Esse aqui É a folga Entre as duas portas Não conta Esse aqui ó Eu posso marcar aqui ó Eu já tenho aqui O lugar do meu fianco Meu fianco será aqui Tá Posso arriscar aqui E a minha prateleira Também Já tá definido aqui O tamanho dela Beleza Em função De todas as portas Serem iguais Percebeu O macete do negócio Ó Aí agora eu marco aqui ó Marco aqui Vocês vão entender agora Quando eu riscar aqui A porta Vocês vão entender O que foi que eu fiz A minha porta tem 18 milímetros Mas Como eu tenho que jogar ela pra frente Pra funcionar Não sei o que A gente deixa 2,5 De avanço Aqui no tamponamento Eu vou riscar aqui ó Aqui é uma porta Aqui é minha outra porta Aqui é a outra porta Dá uma limpadinha aqui Pra ficar mais bonito Depois eu mostro mais de pertinho Quando eu acabar de riscar Eu mostro mais de pertinho Agora aqui eu vou representar o canalzinho da porta Do fundo Perdão Aqui vai um canal duplo Nesse fianco Deixa eu limpar o desenho agora Pra mim mostrar pra vocês Vou fazer um riscando a altura agora Mas num outro vídeo Separado Senão fica muito comprido Beleza? Então aqui eu já tenho tudo ó Tamponamento Prateleira Gaveteiro Gaveto Também Apesar da A partir desse risco aqui Já consigo visualizar tudo Por isso Por isso a importância Por que é que eu gosto de tirar o risco? Pra não induzir a erro Entendeu? A gente ficar com uma coisa real Do que vai ser Você pode vir medir aqui E medir errado E cortar errado Tá? Ó Beleza? Deixa eu Posicionar pra vocês agora Ó 24 minutos de vídeo Tá bonzinho Ó Tá vendo? Ó Meu tamponamento Vai Lá no fundo Tá vendo? Ele tem uma aba de ajuste aqui Ó Ele é mais fino aqui Ó Eu faço um rebaixo Nele Por que que eu rebaixo? Pra mim se precisar Pra ir lá Pra ajustar na parede Fica bonitinho Ó aqui ó Primeiro intervalo das portas Segundo intervalo da porta Terceiro intervalo da porta Tá com 4 milímetros aqui Quando for fitado Vai ficar com 3 Ó Tamponamento aqui ó Tamponamento aqui ó Por fora Aqui eu vou pôr uma espera de arremate Eu não pus ainda Mas vou colocar Ó Beleza? Vamos ver se eu consigo posicionar Pra vocês verem Marcação de trás do fundo Ó Ali ó Ó Só pra vocês verem Aqui é o meu fundo Ó O rebaixo Fundo encaixado Aqui é a minha aba Aqui é a minha folga ó Se tiver um rodapé lá na casa Beleza? Ó Aqui é o fianco do meio ó O fundo é encaixado pelos dois lados Beleza? Segue Fundo encaixado na outra lateral E aqui é a minha parede ó Ó Percebe? Minha parede passa direto aqui E tá fora Beleza pessoal? Deu pra entender? Beleza? Se gostou deixa aquele likeão É Comenta com os amigos aí Põe mais gente aí gente Pra se inscrever no nosso canal aí Que é pra gente continuar aumentando a galera aí Beleza? O canal é nosso Fiquem bem aí Tem o Instagram E tem o Facebook lá Tem bastante coisinha lá Beleza? Eu vou fazer um outro filme desse mesmo armário agora Na sequência É Fazendo ele A parte da altura agora Frente a altura Tá? Até mais Fiquem bem Fiquem bem